Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos no jogo Generation Zero, lançou hoje, eu tô com a chave do jogo, já tem quase uma semana que a produtora enviou, mas só hoje a gente tá podendo liberar para vocês, mano. Este jogo é um jogo de mundo aberto, o mapa é gigantesco, dá para explorar muito e sem mais delongas a gente vai entrar aqui no multiplayer ou no continue? Vamos ver se tem alguém em multiplayer jogando, que eu tô gravando pela manhã, vamos ver, conectando no host, vamos ver se vai achar alguém, achou! Ah, tá procurando o pessoal para entrar na minha sessão, dá no máximo 3 pessoas, ô louco, o que é isso? Ah, tá, é o seguinte, eu já joguei um pouco, vocês vão ver, devem ver em vídeos de várias pessoas por aí, que eles já começam daqui, vão nessa casa, verificam, tá ligado? Eu já fiz isso, só não peguei uma coisa aqui nesse local que tá falando, vocês viram? Falta 0 de 1, tem um cara ali, ó, olha ele aqui, manda um cara ali, ó, o cara tá indo lá pra baixo, vou seguir ele, vou seguir ele. Ah, isso aqui eu já peguei, tá ligado? Isso aqui eu já peguei, já fiz tudo nesses locais aqui, como eu falei, ó, vou checar, opa, tem mais aqui ainda, peguei. O que ele tá fazendo aqui, ele tá pegando alguma coisa aqui dentro, ó, esse jogo dá pra você jogar até 4 pessoas, viado, ô louco, o cara é BR, mano, tá falando com o cara, mano, ô louco, não tem voice, perguntei se não tem voice o jogo, porra, ficar falando pro digital é foda, né, mano? Alô, 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 alô vai ficar melhor né mano eu chamo br do nada mano ela não tem mas não tem como falar com a boca nesse jogo acho é foda né mano no jogo que não tem voz e não tem como falar né mas aí já fez aqui também olha já fez essa parte aqui também calma calma não calma e tem uma coisa aí na frente apareceu uma setinha aqui tá ligado aí tem um bicho ali ó tem um bicho ali viu nós viu nós aqui é nós tio aqui é 12 tios aqui não tem brincadeira com nós não aqui é 12 vamos ajudar o cara aqui né mano já pegou tudo que tinha aqui não a gente pega também ó a gente tá subindo de level agora tem um level é o combat tem negócio de lá é só ver o inventário o inventário a gente tem bastante coisa já tá full mano cara essas coisas aqui eu vou jogar fora mano eu não faço ideia por que eu vou querer isso aqui o que aconteceu a o que cada sessão mano será que o cara me quicou que trouxa velho vamos continuar nós aqui mesmo também vamos continuar nós é onde eu parei tá ligado que foi nessa casa aqui provavelmente ela não foi aqui tá ligado mas diz aqui que foi aqui mas a gente tá no mesmo lugar estão vendo ele deixa eu sair aqui o meu tá chovendo mas acho que não foi o cara que me quicou é fazer problema não no próprio jogo tá ligado deixa eu avançar aqui tá que vai ter aquele outro robôzão aqui de novo não vai não vai vambora achamos ao mapa olha o tamanho deste mapa rapaziada olha o tamanho do mapa mano vocês não tô entendendo a gente tá aqui ó nessa frestinha eu já fui aqui já fiz toda a coisa feita nessa região acho que eu já fiz tudo também se não me engano cara não me engano já fiz tudo aqui vai a gente vai para lá embora para lá é lá mesmo que a gente tem que ir vamos dar uma checada esse jogo ele se passa na suécia se não me engano nos anos 80 teve algum a população sumiu aí é os robôs não apareceram aqui na cidade agora a gente tem que explorar o mundo para descobrir o que que aconteceu basicamente do básico é isso deixa eu ver outra coisa aqui só marcar aqui ó dá para dar fast travel hum é porque eu já chequei aqui dá para dar fast travel que beleza mano acho que eu descobri um bug mano sempre quando eu vi eu saio do jogo entra aqui eu consigo checar essas mochilas de novo cara então tipo dá para ter lute infinito mano só tomar e coisar isso aqui ó tá mandando eu sair aqui e aí tá mandando eu vim aqui a será que ela é em cima deixa eu ver o que tem aqui em cima não é lá embaixo mesmo é que aqui eu já chequei tudo velho não tem o que mais fazer aqui não deixa eu ir lá para fazer uma parte mais mais avançada que a gente tem que ele agora tá ver eu vou marcar no mapa aqui ou aqui é que vai ser maior né mano marquei um ponto lá vambora lá abre a porta aí a porta mariquinha eu não é ó aqui eu achei que tudo também é que dá para abrir isso aqui ó eu tô falando vocês a só ficar aqui eu vou conseguir ficar toda hora pegando no último ó explosivo e gás tem que eu não sei se eu tenho um espaço aumentar que tá furo não tem espaço acho que seria uma boa né mano também não dá chega que eu posso jogar fora não pode jogar essa aqui fora gás aqui a gente já tem é cadê ó tem negócio de skill também ó mas que o ponte a gente tem um ponto de skill para distribuir que dá para poder recarregar mais rápido ele vale um ponto mesmo ou tem um suporte tem skill de suporte tem skill de survival então você vai jogando e tem as opções de skill também tecnologia top joguinho completinho tem aqui as opções de você mudar o personagem tá ligado dá para você botar um tênis indiferente amarelinho não vai ficar esse aqui né mano aí agora sim a gente tá style mano porra eu gostei dessas dancinha que parada é essa aqui mano ah vamos até aquela marcação pode crer ó tudo dá para explorar o que é que deu caramba 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 voltei aqui deu um fechou meu jogo do nada da bem que ficou de dia agora para nós ó tem algum bicho aqui a tem um bicho ali tem um bicho ali ó vamos chegar pertinho dele já destruímos um eles atiram também velho nossa doze é muito boa para dar tiro mas eu vou dar tiro de pistola velho vou gastar bala de pistola que eu tenho um cento e trinta e poucas balas e sabe bichão cadê você ai ai sai 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 é tenso da tiro não faça aqui o lanche vem lá eu troquei ai 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 nossa senhora quase fui o beladéo quaseom lava 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 boa자 tem que recuperar a vida vai desgrava fecha a porta deixa eu recuperar vida tá ali é qual o botão que é recuperar a vida mano será que eu quem aqui é feelom aqui ah tao tem que clicar ao 5 ao 5 deixa eu botar mais aqui aí sim agora sim Aí você vai usando um medkit Ela vai subindo de vida Vou usar mais um Tá tranquilo, tá tranquilo Eu não quero gastar 12 Porque ela tem pouca bala Eu acho que esses bichos aqui são mais fraquinhos ainda Tá ligado? O cara tá muito perto de mim aqui Tem um, velho, um robozão aqui Vou dar só um tiro de 12 Recuar, só pra Errei o tiro Nossa, tem dois, tem dois Cadê, 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 cadê Vocês não sabem como é que é Se eu for dar tiro aqui Ih, bicho, é difícil de servir De ficar morrendo Ó Já foi um Acaba não? Calma aí, tiozão Claro, eu vou dar tiro em mim não Acabou Acho que acabou, né Não tô ouvindo mais nenhum Demorou, demorou Bora Aí subiu um pouquinho mais de leve Ganhou mais 161 Vamos lutear os bichos O bom é que dá pra lutear eles ainda Vem aqui, pegar a balinha dele Cadê? Vem cá Me dá aqui também Agora vamos lá pra cima, mano Eu sei que ela comeu muito o meu tempo já Aí eu não chequei lá na parada Lá naquela marcação 1, ó Aquela lá eu não fui ainda não Aqui eu já peguei tudo Eu não aguentei, joguei Eu joguei um pouquinho, né, mano Eu não aguentei Dá pra me jogar de novo? Dá Mas aí vocês já viram em outros canais Isso aí, mano Eles sempre vão começar por aquele lugar Aqui a gente já tá um pouco mais avançado Olha aqui Olha, tem uma cabaninha ali, ó Chega aquela cabaninha ali Faz Olha, tem um tanque ali, mano E aquele tanque será que funciona? Vamos chegar nele primeiro, né Vai que... Opa, 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 opa Tem algum bicho por aqui, mano Tem algum bichinho por aqui Ó, aqui alguém já matou, hein Aparentemente alguém já matou alguns robôs aqui, mano Ó, luteia três coisas É pra me lutear três coisas e coletar alguma coisa também Ó, tem um cidadão morto aqui, ó Calma, calma, calma Onde é que tem um bicho aqui, mano? Que eu não tô visão dele... Ah, ele lá, lá no fundo, lá, ó Tem dois, ó Dois lá no fundinho, lá, ó Calma aí Tem que checar aqui Faz um lootzinho top Cara, esse jogo aqui é muito grande, cara Dá pra gente fazer uma sériezinha Eu animo, cara Só que tem que ter gente pra ver o vídeo Senão não adianta fazer uma sériezinha pra mim Só pra me ver, né Então, vou botar uma metinha aí de mil likes, velho Mil likezinho Aí, eu já tenho alguém me vendo, tá ligado? Deixa eu me esconder aqui Por favor, não me vê mais Ó, vamos checar a mochilinha aqui Peguei só a bandagem Checamos um Olha onde tem coisa pra checar mais Calma Tem algum cara aqui Tem algum bicho aqui fora Algum robô, velho Ah, ele ali, ele ali Hum... O que é aquilo ali embaixo? Um cavalinho? Tem um cavalo ali, mano Bora pegar Ah, collection pick up Ó, peguei um collect... Collection não sei o que Que porra é isso aí? Peguei mais 150 XP, velho Ó, dá pra bugar não Tem que dar pra bugar, mano Cadê tiozão? Bota a cara aí, velho Um já foi Um já foi Nossa, olha o combate desse jogo, mano Cê é doido Calma aí Um já foi Cadê, cadê Tem mais? Tem mais Agora que eu tô reparando Tá acabando as balas já, velho Quê? Ah, parou a parada ali, mano Aqui tá cheio, hein Porra O que que esse bicho foi Tentou fazer, mano? Ele já era É o parada de atirar de pistola, mano Calma aí Tá acabando as balas Doze eu ainda tenho bastante bala Deixa eu pegar os doze Já foi um Já foi outro Aê Já foi outro O cara grudou em mim, velho Acabou? Ah, tem um aqui, ó Tá bugadão aqui, ó Fita puta Não peguei ele, não peguei ele Nada disso, irmão Você não tem chance não Comigo, tio Peguei Bala de pão 32, mano Eu não tenho essas balas Vou pegar aqui Eu não tenho essa arma, né A 32 Tem que pegar ela Tô cheio de bala dela E aí, mano A gente tem que checar Mais alguma coisa nessa região Aqui, aqui, ó Dá pra abrir o caminhão Ah, mas aí Não tem nada aqui dentro Talvez aqui tenha Lá do outro lado Aqui, ó Nossa Quase que a gente deixou Uma arma pra trás Que isso Agora a gente tem uma arma, mano Olha o tamanho dela Calma aí Deixa eu pegar aqui Fecha essa porta Nossa, velho Um monte de bala Pega tudo, irmão Aí, completamos Nossa, olha isso Agora tem 104 balas, mano Nossa, quase que fica pra trás Quase, tio Quero saber Por que esse monte de rádio, mano Dá pra botar um dentro do outro Não dá, não NARP, né Se botar um dentro do outro Agora sim Eu achei bastante bala Tem uma arminha nova Aqui temos uma A12 Aqui temos uma M46 SMG E aqui temos uma pistolinha A12 Eu vou botar bala aqui dentro Logo Que é essa aqui Aí Pronto Bala pra caralho Agora sim Agora a gente tá tranquilo Agora a gente vai lá Pra aquele local lá em cima Agora sim Já deu uma limpa aqui Retomar uma arminha boa Pá Então é isso Eu vou ficar com o vídeo por aqui Se quiser que eu continue Daqui de onde eu parei Tem que bater mil likes no vídeo, mano Bateu mil likes Eu sei que vocês querem continuar assistindo aqui o vídeo Demorou? O joguinho é grande demais Demais, demais Dá pra gente gravar bastante vídeo Então Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui